Bom, e agora nós vamos falar da ocupação dos artistas na Secretaria de Cultura. Hoje completa 10 dias de protestos. Entre as reivindicações do grupo está a implantação do Sistema Nacional de Cultura. E para debater esse assunto, ontem à noite foi realizada uma assembleia com autoridades. O secretário de Cultura não participou do encontro. Um encontro de artistas começa com... Arte. E essa arte teve um tom fino de protesto. Antes de iniciar a assembleia, os manifestantes fizeram a tradicional oração, que é uma série de músicas compostas por eles mesmos, pedindo a atenção das autoridades às causas defendidas pelo movimento. Nessa quinta-feira, a intenção foi reunir agentes públicos que estão envolvidos ou entendem sobre o Sistema Nacional de Cultura. Essa é uma assembleia pública, que a gente vai pautar o Sistema Nacional de Cultura. O Valdir é gestor cultural e ajudou cidades como Londrina e Ourinhos a implantarem um novo sistema. Ele afirma que a adesão ao SNC traz mecanismos para que a cultura local possa crescer. Então, quando a gente fala de um Sistema Nacional, nós estamos falando desse esforço por casar um recurso e a forma de aplicação do recurso. Foram convidados a participar da reunião vários secretários do município e até mesmo o prefeito Valdomírio Lopes. Nenhum deles compareceu à assembleia. O secretário de Cultura enviou apenas uma carta. Segundo o deputado João Paulo Rilo, presidente da Comissão de Cultura na Câmara Estadual, não tem como a administração pública fugir da implantação desse sistema. Que a cultura seja algo que vai além dos governos, que independa se o prefeito gosta ou não de cultura, sempre nós vamos ter fomento, investimento, valorização do artista, formação de público. O que consiste isso? O prefeito fazer que nem é na educação e na saúde. Tem que ter um conselho municipal deliberativo, com participação da comunidade. Tem que ter um fundo para você captar recursos, montar estratégia financeira e destinar pelo menos 1% do orçamento em cultura. O gestor lembra, a cultura, apesar de muitas vezes deixada de lado, é primordial. Então a cultura, ela é a principal energia que hoje pode movimentar outras políticas públicas em favor da qualidade de vida. Ela só não é ativada porque ela é um sistema novo e as pessoas que trabalham na gestão ainda não entenderam a potência que ela tem. Bom, e a cultura, assim como o esporte, também é fundamental no dia a dia das pessoas, a questão de educação, a questão de tirar crianças e adolescentes das ruas. E os artistas vão, então, desocupar a Secretaria de Cultura hoje, a partir das 4 horas da tarde, quando completam, então, 10 dias de ocupação. Todo o grupo vai em passeata até a frente da Prefeitura, onde será protocolado um documento contendo todas as reivindicações. Os manifestantes vão continuar cobrando o Executivo quanto ao cumprimento dessas solicitações. Os artistas devem interditar a Avenida Alberto Andaló em frente à Prefeitura durante a passeata. Legenda Adriana Zanotto